Oi Cupcakes! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a terceira edição do Anime Sirinho. O Anime Sirinho foi o primeiro evento que eu fui, então essa edição vai ser bastante especial, ainda mais que hoje é o dia das crianças. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e fiquem com as filmagens que eu gravei pra vocês. Oi Cupcakes! Cheguei no tão esperado evento Anime Sirinho, terceira edição. O evento caiu justo no dia 12, que é o dia das crianças. E por isso as crianças vão ter descontos e também vai ter várias atrações especiais que em alguns eventos geralmente não tem e só vai ter hoje. Entre várias atrações, também vai ter o Balado Otaku, uma palestra com o Lando Superchoc, com o Insérgio. Também vai ter, além de balada, vai ter o Estúdio Cosplay. Vai ter várias palestras e a pré-Colfo Lado de Cosplay. Nesse evento eu decidi ter como uma roupa mais especial, já que essa é a terceira edição do Anime Sirinho, que foi o meu primeiro evento aqui em dia das noites. E então eu vim com essa roupa, que é mais youtuber. Então Cupcakes, vamos explorar esse evento? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, vai começar mais pouco tempo, vai ser legal, tá animado, vai ser rolando. É, bem legal as edições. Cara, a edição da Nimes tá mais nada mais. Eu gostei bastante da gente, mas é verdade, agora a gente tem um espaço bem maior, e a gente pode fazer umas brincadeiras, tudo bem, se a gente vai dar bem. E como é que surgiu? Então, a gente sempre gostou muito do escultor, eu falei, é tudo isso, eu sempre tive uma paixão completamente. Desde que eu não fizeram, eu sempre gostei muito. Aí eu gosto de cozinhar, né? E o carro, e o carro, e o carro, e o carro. Poxa, e a banharia é bem legal, e é bela, né? E a banharia é bem legal, e a banharia é bem legal. E a banharia é bem legal. E você gostou? Pois é. Então a gente foi muito boa. E o que vocês estão preparando para o Halloween? Não. Não. É bom, a banharia deu uma, porque a gente foi uma edição menor, porque a cultura das meninas é de novo hoje, né? Não. Maravilha. 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 Então tá, vocês acham que... E o que vocês querem dizer para os cupcakes? Pode ver que vai ter 100 reais. 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 É muito bem. É muito bem. É muito bem. Então é isso. Tchau, tchau! 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 E eu vou compartilhar esse vídeo Ele tá muito bom Eu tô muito ansiosa por esse evento Então eu comecei nessa ambassada Do anime Então eu tô tipo assim Ah, especial esse nome E essa é de song Halloween E faz nosso especial Faz esse especial Especial Eu sempre tive Então eu fiquei Ah, eu vou fazer especial E ó, que tal Tchau Tchau, tchau! 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 É isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oi TupiKeyes, então eu estou com dois cosplayers, vocês estão fazendo cosplay de quem? Eu estou fazendo cosplay de albáfico de peixes. E o que vocês estão jogando da edição do Alibis Kira? O que vocês estão jogando da edição? Ah, estava muito legal, apesar do calor, mas a gente está de armadura, apesar do normal. A gente está de graça muito legal, né? Disponete bala de ataca. Então a melhor questão para vocês é a bala de ataca. Bala de ataca. O que vocês querem dizer para o TupiKeyes? Então, venham para a próxima posição do Alibis Kira. Vocês podem pegar o TupiKeyes, mas pegar o TupiKeyes. TupiKeyes. Então, eu vou entrevistar a Tainá, a Kai. Ela tem uma loja chamada Cheezo Story. Fala um pouco sobre a Cheezo Story. A Cheezo Story é uma loja nova. É uma loja que dura quase um ano. É uma loja mais ou menos. E, geralmente, estou faltando mais que uma presidão dos lados. Que não tem muito sucesso. Geralmente, as pessoas cobram muito caro com as coisas que não é tão. E há quanto tempo você está nesse ramo de cosplayers? Dois anos. E quais cosplayers você já fez? Eu fiz Tupi, Kuroko, Mikasa, Tupi de novo, Burger, as duas versões, colegial e xerê. E você vai ser princesa lá dos filhos de cosplayers? Não, não. Hoje eu sou jurada. Qual o tipo que você quer deixar para os Keyes sobre a vida de cosplayers? Primeiramente, não é fácil não. É bem complicado porque é muito percurso do Brasil. Mas você escolhe alguém que você goste, que você goste muito e pesquise muito antes. E completa sua história. E pode ficar com quem eu sou. Não tem que pegar um Tupi Keyes. Não, não. Dois Tupi Keyes. Oi Tupi Keyes. Então, eu vou filmar dois paixões deles nesse evento. São diferentes dos outros vídeos que eu fiz. Então, qual a gente tem que fazer? A gente tem que fazer. 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 se a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma foto ali. E essa coisa é uma foto ali. Comecei a mandar uma foto. Como mais deixe em mim. Eu tenho que fazer. E a primeira vez que você entrasse em um evento lá. Não. E quantos e quantos pedidos vocês já fizeram aí hoje? Eu tinha que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tentei. Já que você precisou. Então, obrigada! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti